Eu nunca fiz um vídeo assim, vamos ver se vai funcionar. Vamos ver se vai dar certo. Pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal. Aqui a gente geralmente fala sobre carreira, autodesenvolvimento, mas nesse vídeo eu vou fazer 33 fatos sobre mim. Por quê? Porque eu acho que nessas relações de trabalho também cabe a pessoa. Esse é um conteúdo que raramente eu faço. Sempre tem gente nova aqui que consome meus conteúdos, podcasts, livros. E eu gostaria de contar um pouquinho da pessoa, né? E também porque eu estou fazendo 33 anos, fiz no dia 22 de dezembro. Então já deixa seu parabéns aqui embaixo. Idade tão importante essa, né? Idade de Cristo. Então tenho muitas expectativas pra esse ano. Vamos começar com algumas curiosidades gerais. Eu nasci em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Eu tenho 1,79. Eu sou caçula de uma família com três meninas. Tenho duas irmãs mais velhas. Sou descendente de árabes e italianos. Meu pai faleceu quando eu tinha dois anos. Isso foi um fator muito marcante. na minha vida. Assim como as mortes, de modo geral, né? Eu perdi meus avós, perdi alguns tios, perdi meu pai. Então a morte é um tema que, ao mesmo tempo, me causa uma curiosidade. É difícil. É um tema difícil. O apegar, o amar, o perder. E talvez seja essa uma das razões pelas quais, por exemplo, eu penso em ter um cachorrinho, ter um animal, um pet, enfim. Mas eu tenho muito medo de perder esse animal, sabe? De, enfim, eu falecer e tal. Criada, alfabetizada em Curitiba. Atualmente eu moro na Suécia, Estocolmo. É onde eu tô gravando aqui agora. Do lado de fora tá menos 12 graus. Ainda bem que estamos do lado de dentro. Eu amo pão, amo coca zero, amo docinhos. Comecei a trabalhar formalmente aos 16 anos. Antes eu já tinha feito venda de avô aos 14. Eu tentei ser modelo. Foi uma coisa que aconteceu por uma amiga. Foi uma fase importante da minha vida, porque eu vinha de um histórico de bullying, porque eu era alta demais, gordinha demais. Então a criançada não perdoa. Muitos traumas, inclusive, até hoje, por causa da infância. Eu tô rindo, mas é só um mecanismo meu, tá? Quando as coisas são tristes, eu rio, tá? Ou eu tiro, faço uma piada, tenho uma reação um pouco irônica, minha forma de lidar com a dor. Uma das minhas bandas favoritas é ABBA. E a ABBA é uma banda sueca. Então você pode imaginar a minha alegria quando eu vim pra Estocolmo e vi as paisagens do clipe Summer Night City. Summer Night City! Foi muito emocionante, porque eu passei parte da minha adolescência vendo os clipes no YouTube. Escutei Dents and Queens do vestibular. Deu super certo. Inclusive, passei em primeiro lugar no meu curso em Artes Visuais. Foi minha primeira formação. Não concluí. Passei na Federal e eu lembro que eu me preparei escutando Dancing Queen. E aqui tem um museu também do ABBA, então foi super legal. Outra banda que eu amo é Rookset, que também é uma banda sueca. O que mais? Eu amo Queen também. Uma das minhas músicas favoritas na vida é Barcelona, do Freddie Mercury e Monserrat Caballet. É assim, emocionante ele cantando com ela. Demais, mas eu sou uma pessoa bem atlética, tá gente? Eu escuto de tudo. Eu casei com 23 anos, conheci o neto na Uds. Eu não tenho filhos. Esse é um tema ainda em amadurecimento. Eu já viajei pra 24 países e isso é muito legal. Eu nunca imaginei que fosse ser possível pra mim. E quanto mais eu viajo, o fato de eu ter morado fora também fez eu dar muito valor pro Brasil. Eu não tenho esse sentimento, essa vergonha de ser brasileira. Muito pelo contrário. Eu tenho muito orgulho de ser brasileira. Eu pretendo voltar pro Brasil assim que for possível. Porque eu venho por conta do meu marido que trabalha aqui, enfim. Mas eu acho que a gente é brilhante no pouco que a gente tem. Porque o brasileiro ele faz muito com pouco investimento, pouca infraestrutura. A gente é criativo, a gente é simpático, a gente desenrola. O brasileiro trabalha bem, né? Tanto que morando fora eu percebi o quanto a fama do brasileiro é positiva em termos de trabalho. Então eu tenho muito orgulho do nosso país. Eu acho que a gente tem uma baita potência, riqueza, cultura, música, comida. Porque eu não vim em lugar nenhum do mundo, pelo menos desses lugares que eu pude passar. Se eu não fosse mentora de carreira, talvez eu seria psicóloga, ou advogada, ou estudaria filosofia. Trabalharia com educação, com certeza. Eu tenho muita vontade de fazer outras faculdades. Tem um lado meu, místico, que poucas pessoas conhecem. Porque eu não deixo esse lado aparecer assim no trabalho. É uma coisa que eu vivo enquanto pessoa. Então eu gosto da astrologia, eu gosto da numerologia. Eu sou capricorniana, com ascendente em aquário. Minha numerologia do nome é o número 8. Então eu sei tudo disso. Eu já fiz várias terapias holísticas. É algo que me desperta curiosidade. Eu sou muito curiosa. Me traz um interesse. Eu acho interessante pessoalmente. Mas é algo que fica com a minha pessoa física. Eu não trago para a pessoa jurídica. Um dos grandes sonhos da minha vida era lançar o livro. E eu estou muito feliz que esse sonho se realizou esse ano. A parte que eu mais detesto do meu corpo é o meu pé. Eu acho que tem um quê de trauma corporativo, gente. Porque um dia eu fui usar uma sandália no trabalho. E meu chefe falou assim. Paula, seu pé é horroroso. Você não deveria usar sandália. Então, chefe, que começa com a letra P. Estou traumatizada até hoje. Vou mandar conta da minha terapia para você. Eu tenho cinco nomes. E o meu nome é nome composto. Paula Vitória. Que revelação, né? Eu tenho uma teoria que todo mundo que nasceu com algum tipo de dificuldade ali no parto. No momento do nascimento tem a Vitória no nome. É o meu caso. Minha mãe teve uma gravidez difícil. Ela tinha miomas. Foi um parto um tanto mais complicado. Nasci um pouco prematura. Então, é o meu nome composto. Paula Vitória. Sempre gostei de ler. Mas nos últimos anos está sendo difícil ler. Porque é difícil me concentrar. Você está se sentindo assim também? Eu não sei se é a tecnologia. Eu gosto do TikTok, gente. Para me divertir, é a rede que eu mais gosto. Eu não gosto de rede social em períodos de lazer. Acredito se quiser. As coisas que eu posto, geralmente eu posto depois de ter vivido. E se eu estou com amigos, assim, tipo, eu não quero ficar no celular. Quando eu era criança, um dos meus desenhos favoritos era Fantástico, Mundo de Bob. Adorava Castelo Rá-Tim-Bum. Amo Harry Potter. Amo. Amo, amo. Não sou fã de rebelde, gente. Teve essa tour aí, né? No Brasil. Que todo mundo é fã de rebelde. Eu tenho a idade para ser fã de rebelde, mas eu não sei. Eu sempre gostei de brincar de jogos quando eu era criança e eu adorava Barbie. Porque a Barbie, eu achava que ela me dava mais possibilidades do que o cuidar da boneca. Eu não gostava de brincar de boneca. Eu ficava meio entediada. Eu queria brincar de ser professora. Minha Barbie, ela herdou, sabe? O império da Barbie de uma prima. A minha, essa prima, muito generosamente, deu para mim esses brinquedos. Então, ela tinha loja do surf, ela tinha Ferrari, ela tinha salão de beleza, ela era uma Barbie muito empreendedora. Eu amava brincar de Barbie. Ela tinha trailer. Ela era toda poderosa. Minha cor favorita é roxo. E eu acho que é isso, gente. Eu não sei fazer conta, né? Eu não sei quantas curiosidades eu falei. Mas agora eu quero saber de você, se você percebeu alguns pontos de identificação comigo enquanto pessoa. Se a gente seria melhores amigos. Se você me chamaria para tomar um café. Gente, eu amo tomar café. Me chama para sentar, para conversar, para tomar café, para comer um docinho, para filosofar sobre a vida, sobre o mundo. Sobre discutir sobre os mais diversos assuntos que eu vou amar. Eu amo esse tipo de programa. Então, quero saber se a gente se daria bem pessoalmente também. E espero que a gente possa ter se conhecido um pouco mais. E se você quiser, compartilhe agora uma curiosidade de você, para eu te conhecer um pouquinho melhor também. Se inscreva no canal, curte esse vídeo, comenta aqui embaixo e a gente se vê nos próximos. Até lá.